Olá galera, salve salve, boa tarde, bem-vindo a mais um canal Marcos Produções Então, das outras vezes, fiz um vídeo aqui, estive aqui, passei aqui quando estava começando a fazer a montagem Então não tinha como gravar, aí vim dar uma passagem hoje no centro Agora eu vou fazer uma guilherta pra nós aqui, é do Vaz Requitinho Uma obra de arte muito legal, o pessoal tem um dom Galera, você pode ver que aqui tem coisa muito interessante, cara Muito interessante, não vou falar o ano, né? Que sempre tem aquela história, tem aquela lenda toda, entendeu? Então, passa só a fazer uma guilherta pra nós, de leve, como das outras vezes que eu tenho feito E tem postado lá pra nós, lá, agora, agora eu tô aqui na parte já de dentro Que tá bem escuro, um pouquinho, né? E é isso aí, o Marcos Produções, a gente sempre vai tá aí, qualquer hora, estando em algum lugar, hein? Então isso aqui toda tem uma história, galera Uma história, porque conta a história do povo do Vaz Requitinho Então, sempre tem, sempre tem aqueles que tem o dom, tem, né? Que tem a arte, que é um dom que Deus dá pra cada um E tá aí, tá essas obras de arte, muito legal É, hoje, nós passamos aí, aí sempre A vista, né? É uma coisa muito legal E, gente, o Marcos Produções, a gente sempre tá de olho aí Olha só pra você ver Bem, bem criativo Bem mostruado mesmo E é isso aí É, gente, qualquer hora, a gente vai tá em qualquer lugar Então, o que acontece? Depois eu vou fazer um vídeo mais completo Hoje eu só vim só passando Pra dar uma, né? Uma olhada Beleza? Aí aqui já tem uma Aí, galera, agora chegando aqui já no fim, beleza? Só mostrar um pouquinho da cultura, da arte desse povo aí, beleza? Então, tamo junto, hein? Aí, galera, salve, salve! Tamo junto! Tô aqui na Fons Pena De frente para entrada pro parque Tá tendo um evento aí, BH Educa 2023 Segunda semana de educação E... Bora pro miolo, que é o centro de BH Aqui tá a prefeitura Correio Do lado de cá, o parque Beleza? É, nesse momento agora tá tranquilo Não tá muito movimentado Tá na hora do almoço Eu tô indo pra escola, estudar E resolvi fazer essa bilheta pra nós aí Tá ali o hotel Tá já desativado há algum tempo Que é o nosso hotel aí Nos mais famosos de BH Prefeitura tá aí precisando dar uma lavada Dinheiro não falta, né? Dinheiro não falta Mas... Depende deles aí Coordenador Tá ali o... O teatro do parque Né? Fica lá dentro Tá ali tá dando pra ver só o telhado E é isso aí A prefeitura aí A prefeitura, a prefeitura Pelo amor de Deus Tá precisando dar um grau Mas... Pra que eles resolverem isso aí mesmo Então... Qualquer coisa A gente tá aí Mais produções Tô indo pra Praça 7 Praça do Rodoviário Estudar de tarde Nós estamos aí de volta aí Tamo junto, hein? Vamos que vamos Tchau 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 Tchau